Com certeza, Rogão. Olha o clássico aqui, olha só que tristeza pra Campinas. Ih, é mesmo, é. Dois leis baixos, hein? Não tinha reparado isso não, Ponte Preto e Guarani. É. Agora essa turma aqui do nosso querido Nordeste, né, Ronaldo? Olha que é o país, esporte. Pois é, tá. Olha aí, Leopoldo Siqueira. Tá indo bem. Aqui, ó. Caiu ano passado, vai subir no primeiro ano, Leopoldo Siqueira. Caiu ano passado, vai subir no primeiro ano. O Grêmio vai brigar. Você não vê os times grandes que caem brigando três anos seguidos na parte de cá, não. Então isso aqui, você tirou da palestra do time grande. Não, o Grêmio. O Grêmio caiu ano passado, vai brigar. Não, o que você falou do Grêmio? Não, o Grêmio ainda brigou ano passado aqui, ó. Você não vê os times que caíram ano passado, os grandes que caem, brigando três anos seguidos aqui, ó. Você acha o Grêmio grande? Grande. Quantos anos o Grêmio já disputou de Série B? Três, dois, três, mas caiu e volta. Quatro anos o Grêmio disputou de Série B? O Grêmio cai e volta. Todo ano que ele cai, cai e volta. Tá, é lamentável o Cruzeiro disputar três anos de Série B, principalmente por tudo que aconteceu. E do ladical. Perfeito. Tudo bem. É um argumento bom que você tem. O meu argumento, eu acho que é melhor, Rafael. Fala pra mim três competições que o Atlético ganhou, por favor. Copa do Brasil? Três competições? Ah, não. Três, não. É, não. Você ganhou três competições? Ganhou três competições de Série B? Não, nem três anos de Série B. Você ganhou três competições de Libertadores? Não. Ah, então obrigado. Em três anos de Série B. Não, três anos de Brasileiro, tá brigando pra ter, não? Mas tem que oficializar. Não, eu não posso tirar. Não, eu não posso tirar. Ah, para, eu não posso tirar. Não, eu não posso tirar. Seis tilinho. Não, porque tem que oficializar. Não, tem que oficializar. Seis tilinho. Agora, três anos de Série B. Um time que cai, tô falando, gente. Você viu que Bahia, Esporte, Vasco, ficando aqui, três anos seguindo. Não fica. Time grande chega na Série B, pode cair. Mas quando cai, tem que ser isso aqui, ó. Tem que se impor e ficar aí, ó. É lamentável, Rafael. É lamentável. Mas o Atlético não tem três competições grandes em que ele conquistou pra poder jogar na cara do Cruzeiro. Agora, se eu jogar, meu amigo, tu acha pra seleção brasileira? Mas não caiu de tipo de ser esquecido. Porque eu já sei o que é, irmão. Valeu, meu jovem. Olha a expressão do Ronaldo. Ronaldo, você está agora indignado, tá com sono. Abraço pro Jorge Linhares que tá assistindo. Paciente. Qual que é o sentimento? Abraço. Se eu estou assim, você imagina o telespectador que quer ver o programa. Eles ficam nessas alamuras, os dois. Jorge Linhares falou que gosta dessa discussão. A gente ama, Ronaldo. Jorge Linhares falou que gosta dessa discussão. Ele tá errado. Não gosta, não. Ele tá errado. Eu vou defender o Vascão porque eu joguei lá. Ó. Joguei lá. Nesse ano sobe, Ronaldo? Nesse ano sobe. Joguei lá. Ó, na tramela do processo aí do Ronaldo, hein? Aqui, aqui. Ainda fui campeão da Libertadores lá. Em um ano, quatro vezes campeão nesse time aqui. Então eu vou defender. Deixa eu falar, José Ricardo. Saiu de lá. Não, não, Ronaldo. Fala na tramela do processo. Quem mais? Quem mais? Quem vai subir? Olha, ó, aqui. O Vasco vai. Daqui pra cima sobe todo mundo. Eu acho que não. Aqui ainda vai ter alguém que vai cair aqui ainda. Mas o Vasco vai. Alguém quem? Aí depois eu falo. Deixa eu te falar, né? José Ricardo saiu do Vasco. Sabe quem que é a possibilidade que eles estão olhando? Humberto Louser, meu filho. Joel Pereira. Eu também. Joel Santana. Joel Santana. A safra do Vasco aí, Rodrigo Capil. A safra do Vasco que você elogiou aí, ó. Vai lá, bobo. Vai, aí, ó. E aí, ó.